Já estamos aqui galera, já estamos aí dando um grau na moto, na troca de óleo, óleo lubrificante, filtro Melhor oficina que tem por aqui na região aqui da cidade de São Ceonais aí, ó, top Mostrar ali onde é E agora quando você anda com ela, você quer que a gente comece a fazer um barulho Ali ó, o sorvetão ali, entrou à direita, chegou Você vê logo os reboques ali, ó, das motos, aí ó, top Todo que é moto de trilha, o homem mexe aí, o homem é fera Aí a moto aí, o cabra é gente boa aí dando grau Aqui não é mecânico de galinha não, viu galera, aqui é mecânico foda Fera, entendeu? Tenho todo o meu respeito desse sujeito aqui E a turma aqui todinha, tem um lava rápido aí pra lavar sua moto Piscina bem padronizada, pessoal tudo bacana, tudo com conhecimento no que tá fazendo, né? Aqueles caras que ficam mexendo na moto e bebendo cachaça do lado, viu? Aí ó, tudo limpinho, tudo direitinho, tudo organizado Vem conversar com a galera aí, tomar um café com a turma aí, que a turma é boa É isso aí, tá aí a fera aí Vamos pra frente, hoje é dia 20 É... quarta-feira, tchau 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 Tchau